Olá malta, hoje vou mostrar aqui os acordos da cinterela, um tom abaixo, porque o caro espaião tocava em Lá menor. Cada pessoa tem que tentar ver qual é o melhor tom para cantar certas canções. Veja o caso do Rebuloso, que é um respeito muito, também canta a cinterela, o Rebuloso toca em Ré menor aqui. Toca aqui, Ré menor. Nós não muito a fiche, tocamos em Sol, não cansa tanta voz e podemos puxar depois no refrão. Mas vamos lá, olha o que interessa. Vou tentar fazer aqui os acordos, explicado da melhor maneira. Entrada. Um, dois, dois, três. Uma, dois. Amém. Ela chorou um pouquinho, respondeu baixinho, sou a sinceridade Quando a nuvem, sou eu, ela não aconteceu, estou com ela Então, papi, papi, coração, louco, louco de ilusão A idade assim não tem valor Portanto, é sempre isto assim Bom, e agora para não estar a tocar a canção toda, que não é preciso, é sempre igual Vou acabar só aqui o solo Portanto, é um solo de glória É o Mi diminuta E o Ré e o Ré Portanto, ficará assim Vocês podem vir aqui ou podem vir aqui Portanto, é isto Obrigado E aí 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 E aí